O Azures entra em campo nesta quinta-feira, 18 de janeiro, para o seu primeiro compromisso do Campeonato Paranaense 2024. Partida fora de casa contra o Cascavel, às 20h30. Até agora o time está com 33 jogadores. A princípio, esse é o grupo que estreia, mas a gente está sempre aberto às movimentações do mercado. E se surgir uma grande possibilidade, a gente com certeza vai trazer. Está o Thiago aqui, está conosco, que é o nosso head scout, que vem do Flamengo. Então é um profissional que conhece todo o mercado, está atento a todas as movimentações e vamos ver. Pode daqui a pouco apintar alguma novidade grande ainda. Thiago da Rocha, especialista em mapeamento e negociação de atletas no Brasil e no exterior. Após deixar o Flamengo, na metade do ano passado, começou a negociação com o Azures. Em setembro eu conversei com o Robson, da possibilidade de fazer um trabalho do Rio de monitoramento de atletas para a gente montar a equipe profissional. E aí de pronto, quando ele falou comigo, eu aceitei o desafio, porque eu já trabalhei no profissional do Flamengo também, ajudando a montar essa equipe de 2019, que ganhou tudo. E depois eu fui para coordenar a captação na base, para manter os mesmos processos que tinham no clube. E assim também conseguir ser vitorioso também, com o brasileiro da sub-17, o brasileiro do ano passado sub-20. Então, eu acho que eu vim mais pelo desafio, por ser um clube de repente de menos estrutura, muito menos estrutura. Mas acho que esses métodos que eu tenho, a relação que eu tenho no mercado, eu poderia contribuir com o Robson, um cara que vive o clube, que quer ver o clube crescer, de contribuir com ele também nesse crescimento do clube. Tiago destaca, o time que foi montado é para fazer uma excelente temporada. A gente tem a intenção sempre de fazer o melhor trabalho possível, de trazer os melhores atletas possíveis. Agora, claro, teve atletas que a gente não conseguiu trazer, por conta de calendário, investimento, outras coisas. Mas a gente acredita que os atletas que estão aqui são capazes de conseguir os objetivos que a gente tem para o ano. Tanto para os atletas também, que o objetivo de fazer um bom campeonato para eles é muito importante. E para a gente também que aceita o desafio, para frente também ter outras oportunidades. Um projeto novo, trabalho a longo prazo, para atingir os propósitos do clube. No Flamengo a gente organizou essa parte em 2019, dessa parte de scout, mas o Flamengo mesmo já vinha se organizando há muito tempo para trás. E acabou que a gente chega no clube, acaba tudo convergindo para agora ter vários títulos em sequência. Então o Azul está começando isso, um trabalho que se inicia. Não sei se já nesse ano a gente vai conseguir os títulos, os campeonatos, que a gente precisa da base, no Sub-20 também que ele traçou esse objetivo comigo, mas a gente acredita que é um primeiro passo. E que aí com certeza, mantendo um trabalho a longo prazo, isso vai acontecer no futuro, sem dúvida.